Bem pessoal, nós estamos aqui com a professora Kelly Bonissenha. Ô Kelly, nós somos do Norte Notícia, gostaria de ver com você a respeito de um vídeo que circula hoje aí nas redes sociais de um desentendimento seu na tarde de ontem, né, terça-feira, dia 30 de novembro, ano 2021, desse desentendimento seu com o secretário de esportes aqui do município de Linhares. O que aconteceu? O que motivou esse desentendimento? Pois bem, Cássio, o que aconteceu? Ontem nós fomos receber uma homenagem lá na CDL, porém eu já estava com um grito engasgado na garganta e quando eu vi que tinha um representante da secretaria, eu fui explicar a situação. Por quê? Eu faço um trabalho voluntário com o para-desporto, pelo centro de treinamento Kelly Bonissenha, é voluntário, na verdade eu pago para trabalhar, porque eu gasto entre 200 a 500 reais por semana de gasolina para buscar os meninos e a secretaria de esportes está querendo dizer que o projeto é da prefeitura, que eu recebo para isso. Coisa que não existe, quem me conhece sabe o que está acontecendo, entendeu? Estou sofrendo injustiça, o meu trabalho com a prefeitura é com o projeto Campeões do Futuro, que é com o vôleibol, entendeu? Que eu trabalho aqui, ó, nessa praça, faço treinamento de vôlei de praia, que inclusive... Aqui é Jardim Laguna, né? Aqui é Jardim Laguna. A Kelly está falando que ela desenvolve esse trabalho Campeões do Futuro, que é uma parceria da prefeitura com o governo do estado. Exatamente. É isso? Então você atua como profissional da Secretaria de Esportes pela Prefeitura de Linhares. Exatamente. Eu estou emprestada, né? A minha cadeira é na Escola José Modernésimo Canivete, sou professora, estou emprestada para a Secretaria de Esportes, desenvolvendo esse trabalho, que, por sinal, está parada há três meses por falta de material, que o senhor secretário queria me dar três bolas para poder trabalhar com mais de 50 meninos. Então, como eu não sou professora rola-bola, eu tenho trabalho sério, tenho atletas que foram jogar na Seleção Brasileira, atletas que moram fora do Brasil, o trabalho aqui, infelizmente, está parado. O CTKB, hoje eu estou trabalhando a modalidade do para-desporto, e o secretário queria que a honra fosse da secretaria, sendo que nem nada, nada, não me deu nenhum apoio, a não ser um ônibus que ele me deu para participar da seletiva, em Vitória, isso lá atrás. Agora, fora isso, não me deu nada, não me deu uniforme, não me dá salário, não me dá material, material que eu tenha todo meu, particular, entendeu? Então, não é justo deixar eles me usarem dessa forma. Certo. O secretário ainda disse que você teria pedido diária para poder ir nessa Paralimpíada, que é um projeto voluntário seu. Houve realmente o pedido? Esse pedido foi atendido ou não? Ah, com certeza, dei entrada ao pedido sim, tem até a folha aqui, se quiser mostrar, dei entrada no pedido de diária, tanto do Rio de Janeiro quanto de São Paulo, está aqui, mas foi negado o pedido de diária, isso aí é direito de todo funcionário público estar... Eu fiquei, as duas semanas, 24 horas com os atletas, de manhã à tarde e à noite, nada mais justo para poder a gente conseguir bancar, seja um alimento, seja um remédio, alguma coisa diferente para os meninos, mas, enfim, foi negado. Em contrapartida... Eu ia te falar o seguinte, a próxima pergunta, não sei se você ia falar sobre esse assunto, é uma grave denúncia. Nesse vídeo seu, que você faz uma denúncia que um servidor da pasta da Secretaria de Esportes, ele foi para a Olimpíadas, aliás, para outro evento. Jogos Escolares Brasileiros do Rio de Janeiro. Qual evento foi? E em uma semana teve esse evento e você disse que ele recebeu uma diária, foi contemplado com uma diária de quase 6 mil reais. isso procede, qual o problema? Você falou assim, todo funcionário, ele tem o direito. Esse funcionário também não tinha o direito de receber? Não, ele não tinha o direito porque ele foi inscrito como voluntário. Ele está como voluntário do Jeb, se vocês puxarem a ficha dos voluntários dos Jogos Escolares Brasileiros 2021 no Rio de Janeiro, ele foi como voluntário. Tem foto, tem tudo quanto é prova que ele foi como voluntário, mas aí o nosso secretário me libera, me libera aqui, quase 6 mil reais para ele, isso aqui eu não estou inventando não, gente, isso aqui está no portal da transparência. Pode ir lá e poder ir clicar, ver meu nome, por favor. Vou colocar a data aqui, né? Isso, a data. Chegou uns dias antes lá, se puxarem no total. No nome da competição, pessoal, o valor aqui, 3 mil e 8 reais, no outro aqui, está vendo os valores? Isso é o valor de uma semana, tá, gente? Aí fica fácil ele colocar nas redes sociais a bandeira de Linhares, hashtag Prefeitura de Linhares, hashtag Secretaria de Esportes. Se eu fosse ele, ele ainda incluiria, elogiaria mais o secretário, né? Porque você ganhar 6 mil em uma semana e depois a Kelly, que é errada, aí querem me apedrejar, querem falar que eu estou recebendo para poder treinar. Ah, não, o secretário está de brincadeira, ele está de brincadeira comigo, foi negado as minhas diárias. Por favor, eu que peço a vocês que olhem no portal da transparência o meu nome, Kelly Bonissenha, e olhem outras pessoas, outros funcionários da secretaria, principalmente esse aqui, para vocês verem quanto que ele recebeu em uma semana. Isso não vem de agora, isso já vem de muito tempo. No portal da transparência, ele cita que ele foi acompanhando um atleta, ontem mesmo o treinador desse atleta disse que ele não fez parte da comissão, claro que ele não fez, está lá na rede social dele para poder ver, para todo mundo ver, ele estava com o crachá de voluntário, eu nunca vi voluntário dos jogos receber para poder trabalhar, entendeu? Então, eu que fico com a errada da história, mas eu cansei. O secretário Fabrício vem falando aqui, eu também queria mostrar para vocês, ele vem falando que eu tenho que cumprir 8 horas diárias, tem alguma coisa não batendo, porque aqui no próprio livro de ponto deles, a folha de ponto tem escrito 4 horas. Se tiver por acaso no portal da transparência escrito 8 horas, eu não fui comunicada. E outra, se tenho que cumprir 8 horas, eu acredito que eu cumpro bem mais. Eu tenho muito mais horas para poder receber aí da secretaria, por vários campeonatos que eu tenho como provar, desde 2005, dormindo com meninos uma semana cada competição, e não são poucas competições que a gente participa fora do município, então eu acho que nessa conta, eles ainda estão me devendo e muito. Obrigado.